Artur Bifana! Artur Bifan! É só para avisar que aqui o futebol não é para meninas, é para homens. Eu sou o melhor árvore do planeta. Cá para nós, ou vocês vão ser muito bons jogadores, ou vão ser goleados como aqueles que passam por aqui. Campo! Fogo! Estás-te a ver? Vai jogar com menos um. Vou jogar contra dois naves. Posições! Ei! Ei! O jogador quer ser expulso? Ah! Põe nasi daí! Ei! Sejuí! Sejuí! Pô! 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 Vai se falhar aí! Pô! 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 U! Levanta-te, 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 aqui não há nada, levanta-te, levanta-te, levanta-te. 2-0, mais um gol, estou fora. Tudo bom? Ah! Tu vê-as, tu vê-as? Tu vê-as? Tu vê-as? Tu vê-as? Tu vê-as? gol, gol! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! Vocês viram! Não! O que é vocês viram? O que é vocês viram? É isso! É isso mesmo! Pega aí! Pega! Penalto! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí!